Tem que ir para cima E se para cima não vai? Pode ser em cima deste, olha ali. Vá lá ver, tudo a meter aqui a mão, meus meninos. Espera aí, deixa-me ir para este lado. Não, só um bocadinho para ver se ele... E só para baixo? Fala! Como é engrandou? Caralho! Olha, estava com medo, é que eu fosse agarrado ao ramo, é o caralho! E viste que estive ali, estava ali à espera! É tu que achava até em baixo! Caralho, quer dizer que ele segurava? Deu aí 20! Foda-se! Estava com medo, é que essa alguma coisa? Olha, já lá está, mas em baixo, tenta água com ele! Mas ele já está a ponta, assim... E há que eu ganho um balanço! Ponto é que pariu! Ele havia soltado, não esqueci que eram vocês ao início! Eu nem estava a perceber o que estava a passar! Mas a coberta não para, caralho! Esquece, o gajo está molhado! Oh, Bess! Vamos ao passo em baixo! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.